Música Opa galera, beleza? Vocês sabem que nos últimos dias foi confirmado pelo Dusk Golem, aquele insider que solta informações sobre a franquia de Resident Evil Que estão sendo feitos 5 jogos de Resident Evil ao mesmo tempo E antes de eu partir pra comentar aqui no vídeo sobre, eu só quero dizer pra vocês que eu tô demorando um pouco pra fazer esse vídeo aqui Porque eu tô ocupado lá no canal principal, já que eu tô fazendo série do Like a Dragon 8, que é o Yakuza 8 E também tô fazendo série do Granblue Fantasy Relink Então caso você goste desse tipo de jogo, eu recomendo que passe lá no meu canal principal, beleza? Bom galera, continuando aqui, 5 jogos de Resident Evil estão sendo feitos ao mesmo tempo Segundo o insider que vaza coisas sobre a franquia, o Dusk Golem Não é nada fora do normal a gente saber de uma notícia dessa, já que é muito comum várias empresas grandes pegarem e fazerem vários jogos ao mesmo tempo A Capcom mesmo fez isso nos últimos anos ali com Resident Evil 2, 3, R4, R8 O próprio R7 também aparentemente tava sendo feito meio que ao mesmo tempo do Resident Evil 2 E a gente pega todo o histórico não só da Capcom, mas outras empresas também fazem isso Vocês podem ver aí, a Square Enix lançou ano passado o Final Fantasy XVI, ao mesmo tempo que ela tava trabalhando na parte 2 de Final Fantasy VII Remake Que é o Final Fantasy VII Rebirth que vai ser lançado logo logo em fevereiro Ao mesmo tempo que pode dar muito certo, alguma coisa pode dar errada Como foi o caso da Capcom com a pressão do Resident Evil 3 e vocês sabem como é que ele saiu Mas o resto dos jogos saiu tudo tranquilo E se a gente pega e analisa toda a situação desses jogos de Resident Evil sendo feitos, pessoal 4 deles eu tenho certeza de quais são, tenho quase certeza absoluta do que que são Agora o último deles é onde ficou a dúvida de muita gente, pois ele pode ser qualquer coisa Então o que que eu acho que vai ser feito aqui? Não vai ser muito diferente do que vocês estão vendo a galera aí comentando na internet, tá bom? Eu já tinha meio que idealizado toda essa ideia aí quando eu li essa notícia, né? Nos últimos dias Mas enfim, desses 5 jogos de Resident Evil O que eu tô achando que tá sendo feito aqui é o seguinte, né? Além dos que a gente já tem certeza absoluta, vai? Que é o Resident Evil 9 e o Resident Evil 5 Remake Eu tenho certeza que no meio disso, o Resident Evil Code Verônica Remake tá no meio também O Resident Evil Revelations 3, que eu já até tinha perdido a esperança, pra ser sincero pra vocês De que realmente ele ia existir, mas com esse vazamento as chances dele aumentam bastante E bom, o último jogo eu tinha visto muita gente comentando que seria ali o remake do Resident Evil 6 Mas não, eu não acho que é o remake do Resident Evil 6 por vários motivos já citados aqui no canal Já expliquei que esse jogo é um jogo flopado, já expliquei que esse jogo não tem estrutura pra ganhar simplesmente um remake Igual é o Resident Evil 4 e 5 e os outros jogos da franquia Pois ele é um jogo muito insano em vários sentidos Eu acho que pra ele a melhor situação seria rebutar total mesmo Que é o que eu acredito que a Capcom vai fazer E vocês me cobrem depois se a Capcom realmente fizer um reboot dele daqui um tempão E não um remake Agora, se ela confirmar um remake do jogo, aí realmente vai ser um tapa na minha cara Porque eu realmente não acredito que consegue salvar um jogo desse problemático com um simples remake E bom galera, qual seria o último jogo dentre esses 4 que eu falei? Eu falei Resident Evil 9, Resident Evil 5, Code Verônica, Revelations 3 O último jogo aqui me pegou um pouco de surpresa Porque recentemente eu fiz um vídeo comentando sobre Tem um rumor aí que tá rolando, né? Que pode ser o remake do remake do Resident Evil 1 Eu já tinha feito a série do jogo aqui recente do canal, do Resident Evil 1 Remake HD Fiz vídeo comentando sobre que o jogo pode sim ter uma versão remake de novo, né? Algo que eu era contra uns anos antes e um tempo atrás também Mas eu mudei de ideia depois de rejogar o jogo mais uma vez e abrir minha mente sobre o assunto E bom, a página Biohazard Ultimate postou o seguinte Que de acordo com o insider Dusk Golem, né? O All Static Gamer ali Resident Evil 1 Remake Faz parte das ideias da Capcom para comemorar os 30 anos da licença da franquia, né? No caso da franquia, em 2026 E vocês sabem que Resident Evil começou lá em 96 Ou seja, pegando esse contexto O Resident Evil 9 vai sair em 2025 E logo no ano seguinte Teremos o Resident Evil Remake do remake, né? Ou seja, o remakezão do Resident Evil 1 Todo com o modelo atual de gráfico Modelo de gameplay E eu tô bem curioso pra ver como é que eles vão fazer Esse remake do remake do 1 Já que o remake do 1 é um jogo mais parado É um jogo que não tem inimigo toda hora, né? Então eles vão ter que tentar fazer de uma maneira ali Que consiga prender a atenção dos jogadores Ou senão eu acho que eles vão fazer Realmente com uma pegada muito parecida Fazer a gente achar que tá tudo de boa E de repente vai ter vários hunters e zumbis ali Em alguma parte dessa mansão Que provavelmente vai ficar maior até Do que aquela que a gente já tem No Resident Evil 1 Remake lançado em 2002 E antes que alguma pessoa venha aqui no meu canal Falando Nossa, você pega informação do Dusk Golem pra fazer vídeo, galera? Porque sim, eu já tive problema com algumas pessoas vindo aqui E ficar criticando meu canal Sendo que vários canais fazem a mesma coisa, né? E não o meu Mas o meu ponto aqui é o seguinte O cara já acertou várias vezes Várias coisas sobre Resident Evil Não que ele nunca tenha errado Mas ele já acertou muito mais do que ele errou Essa informação dele de que a Capcom Deu ali o sinal verde, né? Pra fazer remakes não só de Resident Evil Mas de outras de suas franquias também Meio que veio que quase ao mesmo tempo Que a Capcom soltou aí recente Que eu postei até na aba de comunidade Aquele questionário que ela pergunta pros fãs O que que eles querem Se eles querem remakes de alguns jogos de outras franquias E não só de Resident Evil E tá lá o Dino Crisis Tá lá sobre a Regina também Tem sobre Devil May Cry 1 Então sim, galera O cara tem mérito aqui E tem mérito pra mim botar ele aqui no canal também Porque realmente ele solta umas coisas ali Que não é simplesmente coincidência demais O cara fala que a Capcom deu sinal verde Pra remakes ou reboots de suas franquias Aí do nada a Capcom solta ali um questionário Perguntando pros fãs o que que eles querem É meio que quase sincronizado Então não tem como não levar a sério As informações dele aqui Então levando tudo isso em conta Resident Evil 9 Resident Evil 5 Remake Resident Evil Code Verônica Remake Resident Evil... O suposto Revelations 3 E por último Pra comemorar os 30 anos O remake do remake do Resident Evil 1 Modernizado total Faz todo sentido O Revelations 3 E só pra complementar aqui Eu tô achando que se não for ele Vai ser algum outro tipo de spin-off da franquia O que nos resta agora É aguardar mais informações E ficar de olho aí No que que a Capcom vai soltar E o próprio Dusk Golem também Tá bom, gente? Bom, galera É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Beleza? Desculpa aí a demora pra postar Sobre esse assunto aqui Mas eu realmente tô ocupado lá Com o canal principal E eu já comentei com vocês Na aba de comunidade Esse canal meu Central Survivor Horror Ele é meu terceiro canal principal Tipo, eu tenho três canais Eu tenho aquele lá O Otávio Oliveira O Central Survivor Online E depois o último que eu criei Que é aqui O Central Survivor Horror Quando eu puder trazer mais vídeos De alguma coisa Eu vou trazer, tá bom? Podem ficar tranquilos Nem que demore um pouquinho Seja fora do timing Mas eu vou comentar por aqui Então eu só peço a paciência de vocês É isso, gente Valeu Até a próxima aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON